Fala rapaziada, vou fazer aqui a abertura do carregador 12V que eu comprei um veicular aqui, ainda tá no pacotinho Chegou da China, vou tá abrindo ele aqui Aí ó, pacote aberto Então tá aqui, só vem a pecinha mesmo Deixa eu arrancar aqui do pacotinho Tá aqui só vem escrito umas anotações, mas nada que use Então ó, esse aqui é a peça, normal, padrão Então eu pluguei ele ali E ele me mostra, ó, 12.4V que é o... Deixa eu apagar aqui Não, aí não dá pra ver, acho que vai dar pra ver aí, ó Tá? Anotando 12.4V, ó, agora ficou certinho Esse aqui é lá da bateria Vou tá funcionando o carro aqui, ó Aí pode ver que ele abaixou pra 10V E agora subiu, ó Desliguei ele, vai voltar pros 12V e alguma coisa Eu não sei se ele marca 100, 100% Porque eu acho que nesse carro aqui chega 14.4V Mas tá marcando bem Agora eu vou testar se o USB dele tá funcionando, né Que é a funcionalidade que a gente comprou Vou plugar aqui o cabo Então, ele continuou baixando ali Eu pluguei aqui o cabo Agora eu vou colocar no outro celular aqui Tá pluguei no celular aqui Esse celular não tem bateria Ó, ele ligou O celular aqui eu fiz um reset nele E ele tá sem bateria Então, ó Já deu o sinal, ó Cabo conectado aqui 15% E aqui Parece que ele mostra o tanto que tá passando, ó Tá vendo? 0,5A, ó Então Tá aí, ó Aqui tá carregando 15% Funcionando certinho Deixa eu arrancar aqui Tá, aí tirou o USB Ele volta a marcar a bateria Aí, ó Filézinho Então é isso aí Quem quiser tá comprando Vou deixar o link na descrição O produto funciona bem Chegou aí com a base de 25 dias Aqui no Paraná Comprei dia 18 Hoje é dia 12 18 de junho Hoje é 12 do 7 Já tá chegando aí Então é isso aí Tchau 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 Pau Tchau Tchau, tchau, tchau